Eu cheguei a conclusão que é impossível discutir com vocês Porque no final da discussão, você homem, por mais que você esteja certo Você vai acabar pedindo desculpas Porque as mulheres são a xirra da treta Quando as mulheres se encontram encurraladas Elas puxam a espada E com a espada um assunto de 1732 E a gente meio bomba, não sabe pra onde vai, tá hipnotizado E esquece até onde começou Outro dia eu cheguei em casa e minha namorada, 9 horas da noite Na frente da TV, televisão desligada, tudo escuro E ela assim, ó Eu cheguei e falei, não, tranquilo, não vou falar nada Não quero pedir desculpa hoje, não quero nem brincar Cheguei e falei, boa noite Falei, por que você tá com essa cara? Ela falou, a cara é minha, eu deixo ela do jeito que eu quiser Então você se fudeu agora, né? Porque você é grossa e ignorante, quem vai ganhar essa discussão sou eu Mas eu só falei mais aqui pra dentro, só com a mãozinha aqui assim, ó Comemorando porque eu não sou trouxa de pedir desculpa Eu falei, você não tem o direito de falar assim comigo Eu nunca te desrespeitei Ela falou, me desrespeitou sim Eu falei, quando? Ela falou, 3 de março Eu falei, o que eu fiz 3 de março? Você tava olhando aquela puta de vermelho Eu falei, eu tava pedindo uma cerveja Ela falou, é, de tanto beber, nem lembra, quanto você bebeu? Eu falei, sei lá quanto eu bebi, tá vendo? Você fica bêbado e esquece das coisas que você faz Talvez você tenha comido a menina de vermelho e não quer me contar Eu não comi ninguém, senão eu me lembraria Ah, é? Porque ela é inesquecível pra você? Não! Desculpa! O mais engraçado O mais engraçado é que eu tô vendo alguns homens aqui namorando Ele olhando pra mim e pensando Mas não Semana passada eu tretei com a minha mina Eu não pedi desculpa, não Relaxa, meu querido Se você não pediu desculpa ainda É porque a treta não acabou É porque eu tô vendo